E o sangue de Jesus fala coisas superiores, vocês podem ouvir? Vocês podem ouvir o que fala esse sangue? Ouçam, ele grita, ele fala, ele diz, perdoa, 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 o pecado se avulta no mal, o pecado se esconde na mentira, o pecado destrói a vida da pessoa, mas há uma solução para ele, o sangue de Cristo purifica de todo pecado, nele temos perdão, você pode hoje, olhar para a sua vida e perceber um pecado perigoso, um pecado que talvez você pense, ah, não imaginava que era tão perigoso assim, mas é, e é o momento de abandoná-lo, o que fazer? Primeiro passo, se aproxime do Senhor Jesus, do sangue que fala coisas superiores ao que falo por Abrabel, que grita, que clama dizendo, perdoa, e diga ao Senhor, Senhor, lava-me com esse sangue, purifica-me dos meus pecados, remove de mim toda a iniquidade, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me para que eu fique puro, restaura a minha comunhão com o Senhor, renova os meus caminhos de justiça, para que eu possa servi-lo, com pureza de alma, com leveza de consciência, com disposição sincera de coração, livre dos perigos, do pecado que cresce, do pecado que enreda na culpa e na condenação, do pecado que é acompanhado pela mentira, que me torna amargo, perdoa-me, lava-me com este sangue, alivia minha consciência, para que eu sirva ao Senhor, doravante, daqui para frente, com inteireza de coração. Amém.